Quais são suas dúvidas sobre marketing digital? Você, corretor de imóveis, utiliza a internet como geração de clientes para o teu negócio? A gente começou a fazer uma série de vídeos onde explicamos alguns detalhes e estratégias sobre o marketing digital, ou pode-se dizer, marketing imobiliário. A gente abriu um link onde você pode fazer a sua pergunta e a gente vai produzir um vídeo em cima da tua pergunta. Então clique aqui abaixo e você tem um campo para você se inscrever e fazer a sua pergunta. Automaticamente a gente vai estar filtrando essas perguntas e vai montar vídeos com as tuas perguntas. O que você tem mais dificuldade de entender nesse amplo mercado que é a internet e o marketing digital para gerar clientes para o teu negócio. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.